E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Atomic Gamer, e hoje eu não tô fazendo vídeo de gameplay, é bem diferente. Hoje eu vim dar o aviso de um parceiro nosso, um parceiro meu no caso, né? Que é o Grande Q. Ele faz vídeo de Minecraft, e um pouquinho de Macho e Rush, que é... É sério, pessoal, ele é meu parceiro, parceiro do canal aqui. E eu quero, eu vou deixar o link do canal dele na descrição, vocês entram, se inscrevam e dão like nos vídeos dele, pra o canal dele crescer. Porque, tipo, você é... Parceiro... Parceiro mesmo, então, tipo... É, eu vou deixar o link do canal dele, eu tô falando isso pela segunda vez. O canal dele dá na descrição, e eu agradeço muito a ele, por ser meu primeiro parceiro, assim, do canal. É... É isso, gente. Só isso mesmo, é, então... Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.